As próximas edições do Espaço Livre serão especiais porque vamos falar sobre o trabalho voluntário. Hoje nós vamos acompanhar alguns jovens que a partir de disciplinas e trabalhos da faculdade dedicam parte do seu tempo livre para ajudar o próximo. A gente começou a vir aqui na creche semestre passado por causa de uma matéria que a gente tinha que escolher uma causa e divulgar por meio das redes sociais. E como eu sempre tive interesse, eu propus ao grupo, todo mundo gostou da ideia e a gente veio atrás. Então a gente conseguiu arrecadar um dinheiro no começo, juntamos dinheiro, roupa, brinquedo e a gente perguntou, no que vocês querem usar o dinheiro? Vocês querem que a gente dê o dinheiro para vocês, vocês precisam que a gente compre alguma coisa e eles nunca falaram que a gente precisa de X valor. No que vocês conseguirem juntar, a gente está precisando de material, a gente está precisando de X, de Y, a gente foi fazendo assim. O que a gente conseguiu arrecadar, a gente ia comprando material de escolar, massinha, papel de parede, essas coisas e tem sido assim desde então. O Augusto e o Igor, assim como os outros voluntários da PUC Campinas, fazem parte de uma minoria na sociedade brasileira. Isso porque apenas um em cada quatro jovens realizam ou já se envolveram com o trabalho voluntário. Uma coisa que eles falaram para a gente é que muita gente vem apenas uma vez e nunca mais volta e é uma coisa que as crianças sempre têm falta. Então eles se comprometem em terminar, fazer o trabalho para ajudar a divulgar e mesmo assim continuar vindo pelo menos a cada 15 dias, uma vez por mês. O trabalho desse jovem para a creche é muito útil. Até porque o jovem tem toda essa força, esse ânimo, essa coragem e para a creche é muito bom. Por quê? Porque traz coisas novas, traz pessoas novas e para as crianças eles fazem o quê? novas esperanças. Eles olham esses jovens como pessoas importantes. As crianças pulam, abraçam, beijam, sobem, descem. Eles ficam muito felizes. Primeiro dia, a gente chegou aqui e eu não tinha muita expectativa de como ia ser, como a gente ia ser recebido, etc. Mas o que marcou muito foi quando eu cheguei, eu abracei uma criança e ela começou a sorrir muito. A outra já veio me puxando e pensei, ela vai pedir alguma coisa, chave para brincar, celular, um brinquedo, não sei. Ela não pediu nada, ela falou assim, tio, me dá um abraço. Aí eu desmontei. As pesquisas mais recentes apontam que mais de 16 milhões de pessoas atualmente se dedicam ao trabalho voluntário no Brasil. Mas qual será o motivo para tantas pessoas doarem o seu tempo livre em prol de uma causa social? É uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer, mas eu não tinha tanta noção de como fazer. Quando eu vim aqui a primeira vez, eu fui tão bem recebido por todas as crianças, que é algo assim, surreal. Então foi algo que me motivou muito, assim, a chegada, as crianças, a animação delas em ver a gente. Então é algo que é muito gratificante mesmo. Tinha muita vontade de começar a ajudar em alguma instituição, mas juro que não era por preguiça. Mas sabe quando você não conhece um meio de chegar, você precisa ir para a internet, você não sente que você está próximo o suficiente para entrar lá? E acho que esse trabalho da faculdade foi um empurrão que a gente precisava. Então foi graças a isso, essa vontade de sempre querer ajudar, mas não tinham acesso e foi a ajuda da PUC e a gente conseguiu entrar e não pretendo sair tão cedo assim. A vontade de transformar o mundo em um lugar melhor não só traz benefícios para aqueles que recebem ajuda, mas principalmente para aqueles que se doam. Um bem estar, assim, inexplicável. A gente vem aqui, a gente passa uma tarde, a gente entra de um jeito, a gente sai completamente diferente, a gente sai renovado. Às vezes a gente está completamente estressado, tem uma semana corrida, vem para cá e a gente consegue passar essa tarde maravilhosa, assim, e essa energia delas contagia muito. Então é algo que, para mim, me faz muito bem. E para a sociedade eu acho que é essa questão de ter um pouco mais de cuidado com o próximo, né? Às vezes a gente não para tanto para ver, a gente fica tão focado nos nossos problemas. A gente pode, com algumas atitudes, melhorar a vida das pessoas tanto mais, sendo que para gente às vezes nem é tanta coisa assim, tipo, um simples, vai, um bom dia, um abraço, passar algumas horinhas brincando aqui, que para a gente não custa nada, é uma alegria e para as crianças às vezes faz a alegria da semana delas. Acho que como ser humano isso te agrega de uma forma que dinheiro não compra. Se fosse para resumir em uma palavra o sentimento de estar aqui hoje, qual seria? Acho que é alegria. A melhor palavra para definir isso é alegria. Gratidão. Acho que é isso.